Fala galera! Bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Hoje é dia de unboxing E o unboxing que a gente vai fazer é deste carinha aqui O novo representante 2 em 1 com função tablet da série 5000 da Dell É o i14 da série 5481 Então vamos abrir e tirar ele da caixa Bora lá! Então como sempre, vamos tirar ele da caixa e depois a gente conversa, né? Lembrando que a gente falou recentemente sobre o modelo que é irmão deste carinha aqui O 5481 Você pode conferir tanto o vídeo de unboxing quanto o vídeo review deste carinha Através do izinho aqui no canto ou então os links na descrição Vamos abrir Então aqui nós temos, como sempre, os carregadores Então o cabo e o cabo aqui do carregador Compacto Beleza? Aqui nós temos ele Bem protegido Com alguns manuais aqui de instruções E... Vou mostrar isso aqui daqui Vou mostrar isso aqui daqui Vou mostrar isso aqui daqui Beleza? Então, atenciore Está aqui Então o notebook 2 em 1 Isso significa que ele pode girar em 360 graus E virar um tablet Se você quiser Se você não quiser Você pode usar ele de outras 3 maneiras Então ele tem a função tablet Você pode usar ele como notebook normal Você pode usar ele como um formato tenda E você também pode usar ele no formato display Que é esse formato aqui Legal, né? Então só para a gente não confundir Nós temos Atualmente Deixa eu tirar esse carregador daqui Colocar aqui do ladinho Nós temos atualmente Este modelo Que nós fizemos um vídeo já aqui no canal Um tempinho atrás Que é o modelo da série 5482 Que é um modelo que não é 2 em 1 Ele é um modelo normal Então nós temos esse modelo aqui Que é 2 em 1 Que é 5481 E nós temos um outro Terceiro modelo Que é da série 5482 Que é 2 em 1 também Mas é mais elegante Mais refinado Acabamento em alumínio Um melhor desempenho E também um pouquinho mais caro Este terceiro modelo Da série 5482 Ele também tem compatibilidade Com a caneta ativa da Dell Além da GPU dedicada MX130 Então é um modelo Um pouco mais refinado Beleza? Então só para você conhecer Melhor os modelos E não se confundir Se você quiser saber Mais detalhes Ou então comprar Qualquer um destes 3 modelos Tem links para você Tanto aqui na descrição Quanto aqui no izinho No cantinho Então para facilitar a sua vida E comprando pelos nossos links Além de você fazer Um excelentíssimo negócio Você estará contribuindo Para a existência desse canal Olha que coisa maravilhosa Então vamos para as primeiras impressões Deste carinha aqui Começando pela tampa É uma tampa firme Se você apertar aqui Nas bordas Ela quase não afunda Só vai afundar Se você apertar aqui No meio mesmo Vai afundar pouco Ela tem uma tela Que é firme também Balança um pouco Mas bem pouca coisa Aqui no meio Ele vai afundar um pouquinho Aqui na região do teclado Normal É firme Até relativamente firme Então este modelo aqui Vai ter essa cor Cinza escuro Que é meio Que um chumbo Mas com um aspecto Um pouco mais metálico Ele vai ter essa logo aqui Na tampa Da Dell Bem brilhante Então dá um charme No modelo Abrindo a tampa aqui A gente vai ter uma tela HD Com resolução de 1366x768 pixels Touchscreen CMPs CMPs É um termo popular Tá galera Não é um termo técnico Que se refere a telas Que vão ter Um bom ângulo de visão Se você olhar Pelas laterais Então Característico De uma tela IPS Mas se você olhar De baixo Ou de cima Você vai ver bem A característica De uma tela TN Então ou as cores Ficam lavadas Ou as cores Ficam negativadas Beleza? Então é por isso Que ela é chamada Popularmente de CMPs Uma coisa importante A enfatizar sobre essa tela É que ela não é compatível Com as canetas ativas Da Dell Então você vai poder Utilizar somente Aquelas canetas passivas Ou então O dedo mesmo Um outro detalhe Sobre essa tela É que ela tem Um acabamento brilhante Ela não tem antirreflexo E isso é muito comum Em telas touchscreen Por exemplo Até mesmo os celulares Smartphones e tablets Possuem telas brilhantes Então tem esse defeitinho Para você que não gosta Ela reflete bastante Mas telas brilhantes Tendem a ter cores Mais vívidas E mais vibrantes Do que telas Com antirreflexo Partindo para o teclado A gente achou Ele muito parecido Com o do modelo Que eu citei anteriormente O modelo Da série 5480 Que a gente fez vídeo Aqui também no canal Só que a diferença É que o teclado Desde carinha Não vai ter retroiluminação Então ele é macio Da mesma forma Que aquele outro modelo Não tem o teclado Alfa numérico Então é normal De notebooks Desse tamanho E aí o touchpad Também Nada de especial Bem na média Ele tem aquela sensação Um pouco áspera Normal nos notebooks Da Dell Ele tem um espaço Compacto Mas isso também Proporcional ao tamanho Do notebook Ele também tem Essa pequena divisãozinha Aqui Para os botões Esquerdo e direito De portas e conexões Ele vai ter De um lado O lado esquerdo Uma conexão de energia Uma conexão HDMI Dos conexões USB 3.1 E uma conexão Como de áudio Fone e microfone Muito parecido Com as conexões Do modelo Da série 5480 A única diferença É que este carinha Não possui conexão USB do tipo C E aí do outro lado A gente vai ter Um leitor de cartões SD E mais uma conexão USB Dessa vez 2.0 Aqui também tem uma diferença Deste para o outro modelo Este modelo aqui Não possui conexão RJ45 Não possui conexão De cabo de rede Isso pode fazer falta Para algumas pessoas Mas existem soluções Para isso Existem adaptadores Que você pluga no USB E dá praticamente na mesma A gente tem um vídeo Falando sobre esses adaptadores Você pode conferir No izinho aqui no canto Ou então nos links Na descrição De tamanho Este carinha vai ser Um pouquinho maior Do que o da série 5480 Ele vai ter Um pouquinho mais De 2 centímetros De espessura E diferentemente Do Da série 5480 Que tem 1,5 kg Basicamente Este aqui vai ter 1,740 kg Então um pouquinho Mais pesado também Aí você está vendo Na tela o resto Das dimensões E o que ele carrega Por dentro Bom Este carinha aqui Atualmente Tem 3 configurações Disponíveis Vai depender do número Que tem No final do código Se ele tiver No final do código O número 11 Significa que ele vem Com 1,3 de oitava geração 4 GB de memória RAM Um armazenamento Em SSD De 128 GB E essa tela HD De 14 polegadas A GPU Vai ser a integrada Ao processador central No caso A UHD Graphics 620 Se ele tiver Um 20 no final do código Significa que ele vai ter Um outro processador 1,5 de oitava geração Mais especificamente O 8265U Vai ter também Mais memória RAM 8 GB ao invés de 4 E um armazenamento Tradicional Em HD De 1 TB Se ele tiver Um número 30 No final do código Ele vai ter Um processador Ainda melhor Que vai ser Um i7 de oitava geração O 8565U Ainda 8 GB Ainda 8 GB de memória RAM E também O HD de 1 TB Lembrando que tem links Aqui na descrição Para todos os modelos Caso você tenha interesse Em comprá-los E também tem o link Do post exclusivo Desse vídeo Onde a gente explica Um pouco melhor Qual é a diferença Deste modelo normal Para o modelo Special Edition Que é a edição especial E o preço? Bem, o preço É uma coisa que varia De modelo para modelo Então i3, i5, i7 E também é uma coisa Que muda muito Com o tempo Neste momento Que eu gravo este vídeo O modelo com i3 Vai estar saindo Na faixa de 2.600 reais Mais ou menos Já o modelo com i7 Que é o caso Deixe carinha aqui Vai estar saindo Na faixa de 4.000 reais Mais ou menos Então os preços Podem variar com o tempo Mas atualmente é isso Uma dica muito importante Para você Que de repente Se interessou Por algum destes modelos aqui É participar Dos nossos grupos Tanto no Whatsapp Quanto no Telegram Através destes grupos A gente te mantém Atualizado Aí, na palma Da sua mão Sempre você precisar Correr atrás Sobre atualizações Que venham a surgir Sobre este modelo aqui Uma outra dica Seria acessar O nosso site Nosso site também A gente mantém Sempre atualizado Todos os dias Com novidades E ofertas também Para que você Não perca E faça um bom negócio Eu espero que você Tenha curtido este vídeo Se você curtiu Deixe seu like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ative o sininho Para que o YouTube Não se esqueça De te contar Quando postar Mais novidades Para você Eu vou ficando por aqui Mas nós vemos você No próximo episódio Aquele abração Boas compras E até lá E até lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma